da mulher e resolve colocar fogo no apartamento dela. Deixa eu respirar fundo, bota na tela aí. O amor é lindo, mas quando ele acaba, tudo pode acontecer. Um casal vivia as mil maravilhas no bairro Jabotiana, mas aconteceu que esse casal teve que desfazer o enlace. Ela não quis mais ele, e ele sempre correndo atrás, mas ela dizia, não dá certo, a gente não pode morar mais juntos. Ontem ele resolveu ir no apartamento da ex-companeira, e mais uma vez recebeu um não. Isso foi o bastante, para que ele ateasse fogo no imóvel da ex-companeira. O incêndio atrigiu três cômodos e causou um verdadeiro burburinho dentro do condomínio, porque os vizinhos saíram com mangueira de água, com extintor, tentando debelar as chamas, até que o corpo de bombeiro chegou para resolver toda a situação. Mas a ex-companeira perdeu muita coisa. A sala, por exemplo, o colchão queimado, enfim. Grande parte da residência, tudo ficou queimado. Um prejuízo muito grande. O amor é lindo, mas quando ele acaba, às vezes termina nesse tipo de coisa que pode, e que podia até acabar com uma tragédia. Mas, infelizmente, só danos materiais. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Reportagem, Douglas Magalhães. Diante de uma situação como essa, eu tenho o prazer de dizer graças a Deus. Você viu o Douglas narrando aí agora? Acompanhou conosco, né? Diante de uma situação como essa, só aconteceu ali danos materiais, né? Por isso eu tenho que dizer graças a Deus, comandante Unes. Que desequilíbrio é esse que nós estamos vivendo, rapaz? É, Cláudio, o pior de toda a situação que nós vivemos na sociedade, desse aumento da violência, é a questão da punição, Cláudio. Se não houver punições severas, né? E até mesmo pecuniária, ou seja, aqueles que causam prejuízo, tenham que pagar, nós não iremos resolver o problema da segurança pública. Nós vamos continuar imaginando que o problema de segurança pública é simplesmente da polícia. E não é. O problema de segurança pública, ele é muito mais complexo que a gente possa imaginar. A polícia é o último mecanismo. Ou seja, antes disso, existem várias formas, né? A questão da educação, da formação, as questões religiosas, as questões das orientações. Quando nada funciona, nenhum mecanismo funciona, Cláudio, resta o problema para a polícia. E quando resta para a polícia, geralmente vem a tendência da violência, acompanhado da violência. Então, esse é um triste fato. A sociedade precisa compreender que a legislação nossa, ela precisa ser muito mais objetiva, né? E com aplicações de punições mais severas. Um elemento como esse pode ser enquadrado como tentativa de homicídio. É claro, né? Sim, pode. A depender da interpretação da autoridade policial, a imaginar que existiam pessoas dentro da casa, no momento em que ele ateou fogo, sim. Pode, sim, uma tentativa de homicídio. Vizinhos, né? Poderia ter um dano ali gigantesco, né? Com certeza. Vamos à frente.